Boa noite, boa noite, Lindoval, Bintenco, Costa, diretamente, Itubiara, Goiás, vou fazer agora aquela pipoca, aquela pipoquinha que eu gosto demais da conta, ó, opa, que delícia, olha que delícia, hoje segunda-feira, segunda-feira, pronto, aí, ó, ó, daqui a pouco vai começar, vai começar o pipoco, o pipoco, pá, 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 Assuntos óbvios, presta bem atenção no pipoco, ó, vai começar o pipoquinho, vai pipoco, vai pipoco, pá, 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 ó, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai, 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 que a galera quer ouvir o pipoco, ó, ó o pipoco, ó o pipoco, Eita, mas eu sou mesmo, tô de comprar uma vasilha pra, é, fazer pipoca, fazer um negócio bem organizado, né, né, galera, tá começando, tá começando, tá começando, Um negócio bem organizado, aí, ó, chega do trabalho, bata aquele banhezinho, ó, uhuuu, e aí, vamos comer pipoca, 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 vamos comer pipoca, deixa seu like, deixa seu like, deixa seus comentários, Você que gosta de pipoca, deixa seus comentários, você que gosta de pipoca, deixa seus comentários, ó, vou voltar, vou voltar, tem que tampar, que não é lá, ó, e aí, galera do YouTube, deixa seu like, deixa seus comentários, E você que gosta de pipoca, ó, deixa seu like, deixa seu like, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa seu like, aqui beleza galera a pipoquinha olha a pipoca galera e aí todo dia praticamente o com pipoca ó ó ó ó ó maravilha ó eu tenho que tirar aqui ó é muito das vezes eu coloco coco ralado certo coloco leite moço leite condensado mas dessa vez eu vou botar só sal mesmo só sal leite condensado o que que acontece já coloquei umas vezes esse preto embaixo aí é pipoca que já ficou escureceu já faz isso que sempre faço que assim aí endurece sabe durece endurece aí é o seguinte aí não dá é quando eu coloco pouco aí não dá para botar sal né mas eu já botei tem um coco ralado aqui tem coco aqui seco também ó aqui pouco seco tem coco ralado aqui também quer ver quer ver que eu ainda tenho um coco ralado eu gosto de matar a cobra e mostrar a cobra aqui ó coco ralado tá vendo aí ó mas eu vou é no sal agora eu vou colocar sal já tem presunto aqui ó vou colocar sal galera colocar sal colocar sal, olha o sal, olha o sal como é solto aí, é boia, é boia, é uma prática, galera, vocês apaixonados por pipoca, deixa seu comentário, deixa seu like, beleza, estamos juntos e misturados, galera, aí galera, vocês que gostam de comer um ovinho, porque eu amo comer um ovo, eu não só como um não, como é uma dosa, esse ovo aqui é o ovo caipira, esse daqui é o de ganja, esse é o de ganja, esse atrevido aqui é o de granja, então, aqui eu tinha um de granja, né, aí, já olha mais ovo caipira diretamente da fazenda, vai ficar aqui, ó, 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 olha aí galera, ó, 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 olha, ovo caipira, tá vendo que delícia, ó, bom demais, bom demais, bom demais, ó, é bom demais um ovo caipira, ó, é gostoso demais, bom demais, bota pra cozinhar aqui, ó, cozinhar uma dosa de ovo, gostoso, mais forte, saboroso, uma delícia, ó, 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 diretamente da fazenda, as galinhas, tem que, tem que chegar e mostrar seu talento, é, a criação do cunha, a criação do cunha, diretamente da fazenda, aí, ó, 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 ovo caipira, ó, quem gosta de ovinho, aí, ó, uma delícia, tá vendo, esse que tá na minha mão é o de granja, não sobrou, aí, ó, vamos aí, ó, ó, deixa seu like, beleza? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!